Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Periodias e Mais, continuando o nosso estudo sobre periodização para indivíduos iniciantes. Então vamos lá, vou começar a prescrever aqui com você as semanas de treinamento do nosso primeiro mesociclo, que eu combinei com você, que nós íamos fazer a partir de nove séries, aproximadamente nove séries por grupamento muscular ao longo de uma semana, da primeira semana no caso, depois progredindo esse volume de séries ao longo das semanas subsequentes. Então aqui nós vamos fazer a nossa primeira semana de treinamento. Essa semana para o nosso aluno que está treinando três vezes e combinamos que seria segunda, quarta e sexta-feira. Então o que eu vou escrever aqui, segunda, quarta e sexta-feira, primeiramente nós precisamos escolher os exercícios. Então lembre-se que o nosso aluno é do sexo masculino, ele não tem nenhuma ênfase, não tem nenhum grande objetivo quanto a agrupamentos musculares no seu desenvolvimento, ele quer um desenvolvimento geral, um desenvolvimento global, tranquilo. Então eu vou prescrever com você aqui os dias da semana, os exercícios e nós vamos encaixar essas séries, levando em consideração que é um indivíduo iniciante. Então eu vou escrever aqui os dias de treinamento. Vai ser a segunda-feira que nós combinamos, a quarta-feira e também a sexta-feira. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui os exercícios e também as séries e dar algumas sugestões para você em relação à periodização. Mas reforço que são apenas sugestões. Isso não significa que tem que ser dessa forma, porque não é assim. Até porque o número de séries, fui eu que escolhi, nove séries por grupamento muscular. E eu vou utilizar um grupo de autores que diz que quando você faz, por exemplo, duas séries para peitoral, dá pra gente contar como uma série de tríceps e mais uma série de deltoide. Quando você faz duas séries para musculatura de dorsais, conta-se, por exemplo, uma série para bíceps braquial. Eu, particularmente falando, não concordo muito com essa linha de autoria, principalmente para avançados. Para avançados, por exemplo, a gente trabalha mais especificamente os grupamentos musculares de acordo com sua necessidade. Como o indivíduo é iniciante, ainda está aprendendo, tem que trabalhar bem a coordenação intra e intermuscular, na minha opinião eu acho válido. Mas eu ainda fico com o pezinho atrás. Na minha opinião, se você quer treinar um grupamento muscular, você tem que dar estímulo direto naquele grupamento muscular. Exemplo, se eu quero desenvolver bíceps, se o meu aluno vem com a intenção de desenvolvimento do bíceps, eu vou trabalhar exercícios isolados de bíceps, porque é o desejo do meu aluno. Eu não vou treinar bíceps por meio de estímulos indiretos nas musculaturas de dorsais. Não vou fazer isso, porque senão eu perco o meu aluno. Então eu tenho que ter bastante cautela e coerência na minha prescrição. Mas como nós combinamos que o nosso aluno não tem grandes ênfases, então eu vou trabalhar dessa forma. Eu vou escolher os exercícios aqui, vou escrever os exercícios, e nós vamos fazer juntos o que são as séries e também as repetições. Ok. Ó, na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, eu vou optar em trabalhar aquela estratégia full, full body. Então a estratégia que nós vamos fazer aqui é a estratégia full body. Ou seja, vamos trabalhar com o nosso aluno todos os grupamentos musculares, os principais grupamentos musculares, com uma boa sessão de treinamento, aí durando 30, 45 minutos, nós contarmos um pouco de aquecimento, um pouco de desaquecimento. Lembrando que você pode otimizar o aquecimento do aluno nos próprios exercícios. Mas lembre-se, é um indivíduo iniciante. Portanto, a gente também tem que ter essa cautela também no aquecimento, né? Aquecer bem o aluno. Existem estratégias de mobilidade, estabilidade articular, que também são válidas. Mas tudo isso você precisa colocar na balança se vale a pena, principalmente se o aluno tem ou não tempo para treinar, tempo de sessão mesmo, ok? Bom, eu vou colocar aqui uma ordem de exercícios que também você pode mudar, que também não é uma regra, apenas uma sugestão, que é a seguinte. O supino reto com barra. Tudo bem? Supino reto com barra. Esse aqui vai ser o primeiro exercício, digamos assim, tá bom? O segundo exercício vai ser o puxador. E aqui eu quero o puxador frente, aberto. Pode ser o puxador frente com triângulo? Pode. Vamos deixar um exercício de puxador para você entender que aqui é um exercício de peitoral e aqui é um exercício de dorsais. Terceiro exercício. Vou colocar aqui o leg press. E pode ser o leg press que você tem disponível. Pode ser o leg press 45 graus, o leg press 90 graus. Tanto faz, né? O leg press que você tem disponível. O quarto exercício que eu vou colocar aqui vai ser a extensão de cotovelo na polia. E também eu não vou especificar se vai ser com corda, se vai ser com barrinha angulada. Eu vou deixar isso até um pouco mais livre. Eu quero que você raciocine o número de séries por grupamento muscular. Fechando a extensão de cotovelo na polia, eu vou propor para este meu aluno bíceps com barra. Tudo bem? Aqui também pode ser uma barra reta, pode ser uma barra W, até mesmo a barra H, que pode trabalhar já um pouquinho de antebraço também. Mas eu vou deixar desta forma aqui. Fechou? Então eu tenho um, dois, três, quatro, cinco exercícios por enquanto nesta sessão de treinamento. Vou propor para o meu aluno também um exercício de desenvolvimento com halteres, que é um excelente exercício para trabalhar deltóide anterior. Vou propor também aqui uma cadeira flexora, pode ser também uma mesa flexora, caso tenha disponível para você treinar com o seu aluno este exercício. E por fim, eu vou colocar um exercício de panturrilha sentado. Tudo bem? Ó, panturrilha sentado. Pode ser em pé, sem problema nenhum, ou qualquer outra maquininha que você tenha para trabalhar gêmeos, que a gente chama, né? Para trabalhar a musculatura de panturrilha. Por que eu optei desta forma? Porque, classicamente falando, né, quando a gente pega as musculaturas do ponto de vista anatômico, nós temos peitoral, dorsal, bíceps, tríceps, temos também membros inferiores e temos o deltóide, ombro. Tanto faz. Podemos especificar um pouco mais? Podemos. Como, por exemplo, o peitoral, eu posso trabalhar a parte mais interna, a parte mais externa, a parte superior, inferior. É bastante controverso isso, né? Tem muita polêmica. No caso do deltóide, eu posso fazer deltóide anterior, deltóide medial, deltóide posterior. No caso de membros inferiores, que aí sim eu sugiro, né? Você trabalhar, por exemplo, anterior de coxa, posterior de coxa e panturrilha. Foi o que eu fiz aqui. Tá muito bom para indivíduo iniciante. Tá excelente para indivíduo iniciante um treino como esse aqui. Vai ser bem estimulado, vai ter bons trabalhos executados. São exercícios que estão de acordo com o princípio da variabilidade, de você trabalhar, por exemplo, exercício que é deitado, como supino. Exercício que é sentado, como, por exemplo, puxador. Exercício em angulação de 45 graus, caso você opte pelo leg press 45 graus. Exercícios em pé com polia. Exercício com barra. Exercício sentado, onde o aluno tem que empurrar contra a gravidade, que é o caso de desenvolvimento com halteres, e assim por diante. Então é um bom treino para indivíduo iniciante. Agora é o seguinte, vamos pensar na questão das séries e também na questão das repetições. Lembra que eu falei para você que aqui nós vamos trabalhar com 9 séries, vou colocar aqui de uma outra cor, 9 séries por grupamento muscular. Lembra disso? 9 séries por grupamento muscular. Então, se eu estou fazendo 9 séries por grupamento muscular com o meu aluno e o treino é full body, veja que não é um full body ABC. Então, esse treino aqui vai se repetir na quarta-feira e vai se repetir na sexta-feira. Então, eu vou colocar aqui novamente para a gente fechar bonitinho o nosso quadro aqui. Supino reto barra vai ser o primeiro exercício na quarta-feira. Inclusive, caso você queira, é uma opção, você pode mudar a ordem dos exercícios. Isso vai alterar a complexidade no sentido, por exemplo, de pesos utilizados nos exercícios. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Eu não sugiro. Eu sugiro que você execute na mesma ordem. Por quê? Para dar consistência para o aluno. Para dar educação de exercícios para o seu aluno. Mas nada impede de você inverter. Como, por exemplo, o primeiro exercício do treino aqui na segunda-feira vai ser o último na quarta-feira. Nada impede. É um trabalho a mais que você vai ter, né? É um trabalho a mais, mas é uma possibilidade. Se você está começando, tem poucos alunos, tudo bem. Até dá de fazer. Agora, se você tem muito aluno, eu já não sugiro. Então, eu vou repetir aqui os exercícios. Desenvolvimento com halteres. Aqui, a cadeira flexora. E aqui, nós temos a panturrilha sentada. Então, repetir o treino da quarta. Repetir o treino da segunda na quarta-feira, neste caso. Na sexta-feira, obviamente, vou fazer isso. Porque eu já falei para você que eu vou fazer, né? Então, supino reto barra. Então, veja que eu estou propondo, aqui junto com você, um treinamento full body. Onde eu optei, eu, Moacir, optei em fazer essa divisão. Por que eu, Moacir, optei? Porque, por exemplo, a panturrilha, eu não precisaria colocar para iniciante. Caso eu não quisesse trabalhar com esse meu aluno panturrilha, eu poderia deixá-la de fora. Eu coloquei aqui. Mas, para iniciante, talvez deixe para um segundo momento, porque é uma musculatura a ser trabalhada secundariamente, de fato. Então, você pode optar em colocar depois. Mas, também depende, às vezes, o aluno pode ter uma deficiência de panturrilha que o aluno não percebeu. E você, como profissional, conseguiu observar isso e quer trabalhar isso com o seu aluno. Então, eu vou repetir aqui os exercícios, ó, para a gente fechar legal isso aqui, ó. Bíceps com barra. Desenvolvimento com halteres. A cadeira flexora. E aí, a gente encerra o treinamento com a panturrilha sentado. Repito, eu, Moacir, sugiro que você mantenha a mesma ordem dos exercícios. Até para o aluno aprender bem isso. Tudo bem? Então, agora vamos ver a questão do número de séries por grupamento muscular. E a gente pode trabalhar também, por exemplo, uma estratégia de oscilação da intensidade ao longo dessa semana. Isso que a gente está periodizando apenas a primeira semana, não é verdade? Então, olha só. Se levar em consideração, né, de novo aqui, ó. 9 séries por grupamento muscular aproximadamente. Então, a minha sugestão é que você não se preocupe em cravar esse número aqui. Se preocupe em trabalhar uma margem aqui. Aproximadamente 9. Então, se por acaso for mais, um pouquinho mais, tipo 10, né, ou se você levar a risca matemática, né, 9,5, que não existe meia série, mas se você levar a risca matemática, tudo bem, fique tranquilo. O que não pode acontecer é você programar 9 séries e aqui, por exemplo, deu 15, né, que é quase o dobro. Então, aí está errado. Você precisa organizar. Errado de acordo com o que você mesmo propôs. Então, olha só. Se eu quero que meu aluno treine 9 séries por grupamento muscular, e se nós pensarmos, por exemplo, nos grandes exercícios, né, nos exercícios gerais que a gente chama, que na minha opinião e da literatura, e concordo com a literatura, eles têm que estar no seu treino, eles têm que participar do treino do seu aluno. Por exemplo, supino reto com barra, puxador, leg press. Os isolados você complementa treino. Mas eu gosto de fazer o aluno treinar alguns isolados, até para melhorar a coordenação intramuscular. Essa coordenação intramuscular, ela pode ser mais favorecida quando você pega um isolado. Como, por exemplo, aqui um bíceps com barra. Quer ver um bom exemplo para trabalhar a coordenação intramuscular de bíceps braquial? Rosca Scott, se o aluno está bem ajustado no banco, está bem certinho no banco, isola a musculatura, é um baita de um exercício para trabalhar essa coordenação intramuscular na própria musculatura do bíceps braquial. Beleza, personal? Então, vamos lá. Se eu quero 9 séries para o grupamento de peitoral, é simples. Eu vou colocar aqui 3 séries na segunda-feira, 3 séries lá na quarta-feira e 3 séries lá na sexta-feira. Fechou? 9 séries. Tranquilo. Se fosse indivíduo avançado, era só colocar tudo 3 e pronto. Acabou. Eu já faria assim dessa forma. Por quê? Porque, repito, indivíduo avançado, eu gosto de trabalhar um pouquinho mais especificidade muscular. Em indivíduo iniciante, eu posso já pegar essas 9 séries de peitoral e contar como 4 a 5 séries de tríceps e também de deltóide. Mas vamos continuar o raciocínio para a gente pegar legal. O puxador frente com 3 séries, puxador frente 3 séries e puxador frente 3 séries lá na sexta-feira. Então, fechou também as 9 séries por grupamento muscular. Vamos continuar aqui nesses exercícios mais gerais, como por exemplo, o leg press. Que eu optei o leg press, mas poderia ser um agachamento? Sim, excelente inclusive, né? Mas você pode colocar um agachamento, por exemplo, lá no segundo mesociclo de treino, né? A partir da quinta semana. Deixa o aluno aprender a movimentar-se. Tudo bem? Não que o agachamento seja um exercício que ele é mais complexo. É, até é, né? Até é um exercício mais complexo. Mas deixa para depois. Se for um aluno com um pouco de dificuldade, deixa para depois. Essa é a minha sugestão. Por isso que tudo depende, né? E 3 séries lá na sexta-feira. Fechou. Lá na sexta-feira mais 3 séries. Então, tenho 9 séries também. O que vai acontecer agora é que vai existir uma particularidade para a musculatura de tríceps, de bíceps e também de deltoide. Justamente por causa do supino e do puxador. Então, olha só. Se o supino reto aqui, 3, 3, 3, eu contar de 4 a 5 séries já para tríceps e para deltoide, concorda comigo que para o indivíduo iniciante, basta eu colocar aqui 2 séries. Então, o indivíduo faz 2 séries na segunda, 2 séries na quarta-feira e 2 séries na sexta-feira. Pera aí, moça. Como assim? Não são 9 séries? Então, olha só. Se for 2 mais 2 mais 2, dá 6 séries. Se eu contar mais umas 4 séries que foram treinadas, entre aspas, né? Aí vem essa controvérsia. De forma indireta, quando o seu aluno fez supino, vai ficar ali em torno de 9 séries. Então, fechou. O que a literatura sugere? Não tem necessidade de fazer 3 séries para tríceps. Mas eu repito mais uma vez porque eu sou chato. Para indivíduo avançado, eu colocaria 3. Como eu já trouxe aqui no curso para vocês. Ok? Isso também vale para o bíceps. 2, 2 e 2. Pronto. Eu tenho também em torno de 9 séries, se eu contar que parcialmente já foi treinado pelo puxador. Tem uma outra estratégia também, é que você pode escolher os exercícios no treino. Calma que você já vai entender onde eu quero chegar. Desenvolvimento também 2. Desenvolvimento também 2. Desenvolvimento também 2 séries. Na mesma premissa, na mesma pegada. 2 séries mais 2 mais 2. Eu tenho 6 séries mais umas 4 ali. A de vinda do supino dá em torno de 9 séries. 9 a 10 séries por grupamento muscular. Nesse caso do deltóide que a gente está conversando. E a cadeira flexora? Bom, olha só. A cadeira flexora também é levada em consideração. A mesma premissa do supino puxador para tríceps, ombro e bíceps. No caso, quando você treina 2 séries de leg, conta-se 1 para a posterior de coxa. Então aqui você vai fazer o complemento também. Se levar em consideração que nessas 9 séries que foram treinadas de leg press, vai contar umas 4 também de posterior. E aqui você fecha o treino para mais 9 a 10 séries nessa musculatura. Musculatura do quadríceps como um todo, mais a parte do bíceps femoral. E panturrilha sentado, 3 séries em cada dia de treino. Ou seja, 9 séries por grupamento muscular. Esta aqui é uma opção. Tudo bem? Então dentro dessa opção aqui, que eu estou com você periodizando, existe uma forma bem bacana para que fique um pouco mais ajustada essa questão das 9 séries que nós escolhemos como premissa da primeira semana do nosso aluno iniciante do sexo masculino. Qual que é essa possibilidade então para equilibrar mais essa questão das 9 e 10 séries? Principalmente pensando no tempo da sessão. É você escolher um exercício como, por exemplo, extensão de cotovelo polia, bíceps com barra, desenvolvimento com halteres, cadeira flexora, que foram treinados, entre aspas, de forma indireta, por supino, puxador e leg respectivamente. Eu posso dizer o seguinte, eu vou tirar aqui, por exemplo, a extensão de cotovelo da polia do treino da segunda-feira. Então extensão de cotovelo na polia na segunda-feira não faz, ele não faz exercício aqui. E aí o seguinte, eu vou tirar um desses exercícios em cada treino. Eu vou tirar, como por exemplo, eu vou tirar aqui na quarta-feira o bíceps e na sexta-feira eu tiro, por exemplo, o desenvolvimento com halteres. Eu vou deixar a cadeira flexora dessa forma aqui. Só que, por exemplo, não tendo extensão de cotovelo na polia, eu posso fazer com que o meu aluno aqui no bíceps barra execute 3 séries. Olha que legal. Então ele sai de 2 séries e faz 3 séries de bíceps barra. Na quarta-feira não vai ter bíceps com barra, não vai ter. Então tem 3 séries aqui e aqui eu mantenho a sexta-feira com 2 séries. O que vai acontecer? Eu tenho 4 a 5 séries estimuladas pelo puxador, treinadas de forma indireta pelo puxador, mais 3 séries aqui e mais 2 séries aqui. Então o meu aluno fica também em torno de 9 séries. Qual que é a diferença do exemplo anterior? A diferença é que vai ter um exercício a menos na sessão. Isso pode tornar a sessão do aluno mais rápida, mais breve. De fato, vai tornar. Porque tirando um exercício, isso já vai fazer com que o aluno ganhe tempo. Mesmo que eu acrescente uma série aqui. Então se aqui não tem bíceps, por exemplo, eu posso colocar ou extensão de cotovelo ou desenvolvimento com halteres com 3 séries. Então aqui eu posso colocar 3 séries. E eu faço isso também lá no treino de sexta-feira com a extensão de cotovelo na polia. Agora fica legal também. Olha que show. 3 séries. Só porque cada dia de treino tem um exercício a menos. O que você vai economizar? Você vai economizar tempo da sessão. Essa também é uma forma bem bacana e vai ficar em torno de 9 a 10 séries. Da mesma forma que eu mostrei anteriormente. Agora, se você não quer se perder, se você quer deixar uma coisa mais padrão, até para o aluno entender, o primeiro exemplo fica mais interessante. Que é o que eu vou retomar aqui. O primeiro exemplo. Que é você fazer um número de séries padrãozinho, bonitinho, com a mesma quantidade de exercícios na sessão de treino. Tudo bem? Que era o que a gente estava fazendo antes. Ok? Está tranquilo aí, né? Que era o que eu estava fazendo antes. Então eu vou voltar a ter todos os exercícios na sessão. Ó, e voltar ao exemplo anterior. Fechou? Eu quero que você pegue esse raciocínio. Então veja, dentro da própria proposta, houve aqui uma adaptação. Beleza, agora a gente faltou a gente falar sobre as repetições. E também sobre as repetições em reserva, né? Faltou a gente falar sobre isso. Seguinte, você pode padronizar um número de repetições fixo ao longo dessa semana. Como, por exemplo, você quer que o aluno execute 12 repetições, sempre. 12 repetições em todos os exercícios, em todos os dias da semana. Eu posso colocar aqui repetições em reserva, que nós já discutimos isso bastante, inclusive. Repetições em reserva. Tá, vamos colocar aqui duas repetições na reserva, tá bom? Escala 8, que vai dar duas reps na reserva. Isso significa dizer que o aluno não vai até a falha. Por que ele não vai até a falha? Bom, iniciante, né? Iniciante, segura a falha. Segura a falha, espera ganhar experiência, espera ganhar coordenação motora, coordenação intramuscular, coordenação intramuscular e assim por diante. Então, posso fazer isso aqui? Claro. Fica muito bom, inclusive. Fica fechadinho. Número de séries, padrão, em torno de 9. Os exercícios na mesma ordem, com a mesma quantidade de séries, mesma quantidade de repetições e próximo ali à falha. Ou seja, duas repetições próximo da falha. Duas repetições antes de chegar à falha. Tudo bem se o aluno reportar para você que faria mais uma ou faria mais três? Até tudo bem, tá? Mas se ficar muito longe disso, você tem que fazer o ajuste da intensidade. Então, eu não tenho como dizer para você qual é o peso absoluto, porque cada aluno vai ter uma condição para executar exercício. Você vai selecionar os pesos dos exercícios ao longo da semana, respeitando essas duas repetições na reserva. Agora, outra possibilidade bem interessante, que você também tem nas suas mãos aí, personal, é você trabalhar uma faixa diferente de repetições para cada dia da semana. Isso também é muito show de bola. Exemplo, você pode na segunda-feira trabalhar aí, eu vou colocar aqui, de 8 a 10 repetições. Na quarta-feira, você pode trabalhar com o seu aluno de 10 a 12 repetições. E na sexta-feira, você pode trabalhar juntamente com o seu aluno de 12 a 14 repetições. E aqui é uma proposta de periodização linear reversa, onde aqui você vai trabalhar com mais peso e vai diminuindo esse peso ao longo da semana. Então, se você quer manter duas repetições na reserva, escala 8, na escala de repetições em reserva, com o seu aluno. Só que na segunda-feira, os exercícios vão ser três séries de 8 a 10. Então, se o aluno faz 10 repetições, poderia fazer mais duas, nesse caso. O aluno fez 9 repetições e dá para fazer mais duas. Assim por diante. Então, se você fechar as repetições em reserva, mas você está modificando o número de repetições dia a dia, olha que interessante. Na quarta e na sexta-feira, serão pesos diferentes. Vão ser pesos mais leves do que na segunda-feira, obviamente. Então, se na quarta-feira você quer que o aluno trabalhe em torno de 11 a 12 repetições, e na segunda o aluno fez 8, 9, é óbvio que o peso aqui vai ser menor se você manter as repetições em reserva. Isso pode ser também o contrário. Você pode começar com volume maior pelo número de repetições na segunda e vai diminuindo ao longo dos dias da semana. Você está fazendo uma periodização diária, sessão a sessão. E o aluno vai ajustar o peso conforme a sua condição naquele dia. Você pode utilizar uma estratégia, por exemplo, se o aluno tem um pouco mais de condição no começo da semana, usa mais volume no começo. Se o aluno está perdendo a capacidade, por exemplo, vai lá para sexta-feira trabalhar com mais peso, porque as repetições são menores. E aí, é claro que temos outras colocações para fazer também para a gente fechar a nossa aula aqui, que é, por exemplo, o intervalo entre as séries, porque o intervalo vai determinar o tempo da sessão. Eu sugiro pelo menos um minuto para iniciantes, ok? Para iniciantes, pelo menos um minuto. Um minuto, um minuto e meio, né? E a velocidade da ação muscular, eu sugiro três segundos para cada movimento. Ou seja, excêntrica e concêntrica completa. E eu trabalho geralmente um segundo para concêntrica, dois segundos para excêntrica. Então, olha só, se você trabalhar aí 10 a 12 repetições, mais ou menos isso, aqui eu tenho 30 repetições a serem feitas, mais 30, 60, mais 30 vai dar 90 repetições, mais 20, aqui vai dar 110, mais 20, 130, mais 20, 150, mais 20, 170, mais 200 repetições. 200 repetições aí na média de 3 segundos dá 600 segundos. 600 segundos em tensão muscular. Ou seja, o tempo sob tensão será 600 segundos, porque cada movimento completo vai dar 3 segundos na média. 600 segundos dá exatamente 10 minutos, porque 600 dividido por 60 dá 10 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, em 10 minutos, o aluno fica sob tensão muscular. E o intervalo for 1 minuto, então aqui eu vou ter 2 intervalos, aqui mais 2 intervalos, mais 2, 4, mais um 5, mais um 6, mais um 7, mais um 8, mais 2, uns 10 intervalos. 10 intervalos de 1 minuto vai dar mais ou menos aí 10 minutos, ou até um pouquinho mais, né? Porque até sair de um exercício vai para o outro, bota 15 na conta aí, ok? 15 minutos na conta. 15 minutos na conta, mais aí uns 5, 10 minutos de montagem dos exercícios, dá uns 20, mais 10, 30, mais um aquecimentozinho, desaquecimento. É isso aí que eu falei para você. 30, 40, 45 minutos para cumprir essa sessão de treinamento. Se o aluno tem disponível esse tempo, fica show de bola você trabalhar com essa estratégia aqui. Então veja quantas coisas bacanas, né? Então, isso significa dizer que se você trabalhar com um volume maior de repetições, a sessão vai durar mais. Se você aumentar o intervalo, a sessão vai durar mais, ou seja, a sessão vai ficar menos densa. Se você aumentar o tempo da ação muscular, ou seja, você quer que a excêntrica dure 3 segundos e a concêntrica 1, aqui vai para 4, a sessão vai durar mais. E assim por diante. Veja que eu não falei sobre o aquecimento, se é para fazer um aquecimento, por exemplo, na esteira, na bicicleta, ou no próprio exercício. Eu gosto bastante quando há a possibilidade de fazer um aquecimento de 2, 3 minutos circuitando. Pegando cada exercício aqui, ou os principais, como por exemplo, supino, puxador, leg press, e aí dá de pegar uma cadeira também, né? Uma polia, um exercício na polia, e circuitar, fazendo 20 repetições leve em cada exercício. Uma seriezinha só. 20 de supino, 20 de puxador, 20 de leg, aí faz ali um 20 de bíceps barra, mais uma extensão de cotovelo. circuita entre os exercícios, em 2, 3 minutos, está aquecido o aluno, aí vai realmente para o estímulo principal. Nesse caso aqui, escolhemos o supino reto com barra. Então, veja que interessante. Olha a possibilidade de prescrição que você tem, a possibilidade de periodização do treinamento que você tem, com 3 vezes na semana, levando em consideração o nosso aluno iniciante. Então, fechamos a nossa primeira semana. Veja que nós começamos com o quadro em branco, e agora estamos com o quadro cheio. Cheio, né? E aqui, eu só propus para você, até porque é aluno iniciante ainda, teoricamente, as coisas são mais simples de prescrever, apenas com séries múltiplas. Mas nós temos os métodos de intensificação, mais para frente, né? Vai vir os bisete, vai vir também drop set, rest pausa, como a gente já discutiu lá com os alunos avançados, que é outra pegada. Não é que é melhor ou pior, é apenas um aluno diferente deste aluno aqui, iniciante, né? E já deixo para você o recado final, que se você quiser saber mais sobre musculação, tem o livro Teoria e Prática na Musculação, que eu abordo desde a introdução da parte dos princípios de treinamento esportivo, que é muito importante, avaliação da força muscular, e também, claro, os métodos e sistemas de treinamento, para você potencializar a periodização dos seus alunos. Caso você queira o livro, aqui nesse curso, você tem condição especial, daqui da plataforma, e também o frete é gratuito. Então, aproveita, se você quer esse livrinho, assim como os outros dois que nós temos, Manual Prático de Testes Físicos, e também o livro Antropometria e Composição Corporal, aproveita, tem o Combo, que já tem desconto, e todos com frete grátis, até inclusive no Combo. Então, se você quer se capacitar, quer aprender mais, entra em contato comigo, que eu mando esses livrinhos para você, e você recebe aí no conforto da sua casa. Beleza? Então, personal, fechamos aqui a nossa primeira semana. Próximo vídeo, vamos continuar estudando a periodização para fechar os quatro ciclos de treino, que é o nosso primeiro mesociclo para o nosso aluno iniciante. Muito obrigado pela sua atenção, estuda, treina bastante isso aqui, que faz total diferença para você ser um profissional de destaque. Um abraço, fique bem, e eu te encontro na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro